Música Zoom TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Safi, o seu amigo de todas as horas. E STAM, quem quer qualidade, fecha com o STAM. Música Oi gente, boa noite para todo mundo que nos acompanha nessa noite de quinta-feira, dia 15 de junho de 2023, jornal para lá de especial, com emoções no final. Nós vamos com tudo, certo Marcelese? É isso, Fernando, boa noite para você. E para você que está em casa acompanhando mais uma edição do Zoom TV Jornal, quase sextou o Fernando Moraes. Quase sextou. Quase sextou. Uma coisa que a gente já fala, volta e meia aqui no Zoom TV Jornal, da necessidade da prefeitura, daquela intensificada nas fiscalizações em relação aos ambulantes de Nova Friburgo. Muita gente com comércio ilegal nas ruas, na Avenida Alberto Brown, na Praça Getúlio Vargas. E aí eu volto a dizer, Marcelese, ninguém aqui é contra o CPF, as pessoas que estão fazendo isso. E volto a falar do Léo, que fica ali perto da matriz, que é um cara gente boa, beça, mas ele está vendendo produtos que podem ser vendidos no comércio. Que paga IPTU, ISS, gera empregos. Tem todos os impostos, né? Fora a galera que vende produto pirata. Exatamente. Aí é furada. Aí é furada. E vale lembrar, Fernando, uma informação até importante que a gente trouxe no Zoom TV Jornal no finalzinho do ano passado, é que o código de posturas daqui de Nova Friburgo, ele está muito desatualizado. Pra você ter noção, o último código de posturas que foi elaborado pela prefeitura de Nova Friburgo foi lá na década de 60, finalzinho na década de 60. E naquela época, a maneira de coibir esses vendedores ambulantes, pra você ter noção, era pra ser feita a cavalo. E isso está no documento. É doido. A gente está em 2023. Bem discrepante, né? Bem discrepante, bem discrepante. Bom, de qualquer forma, no último dia 7 de junho, foi quarta-feira da semana passada, teve uma operação na Subsecretaria de Posturas, e aí tem um balanço, tem o resultado de todo esse trabalho aí, a gente vai ver agora. Vamos lá? Vamos ver. A operação Veniaga começou a ser feita pela Subsecretaria de Posturas no dia 7 de junho. O objetivo foi vistoriar estabelecimentos e ambulantes na Avenida Alberto Browne e na Praça Getúlio Vargas. Ao todo, três vendedores ambulantes e 34 estabelecimentos comerciais foram notificados, por usufruir inadequadamente o espaço público. Entre as infrações encontradas, estiveram a exposição irregular de produtos e a colocação de cadeiras em locais inapropriados. A ação foi baseada no Código Municipal de Posturas, que não permite as práticas, e de acordo com o município, ela acontecerá em outras partes de Nova Friburgo. Nos próximos dias. Isso aí, vamos acompanhar. Acho bacana ficar nessa esfera da notificação por enquanto, as pessoas, para bom entendedor, meia palavra já basta, uma notificação pode ajudar a resolver essa situação para que a gente não chegue a ter aí uma autuação mais firme para cima dessas pessoas físicas que querem trabalhar, querem levar o pão de cada dia para suas famílias, mas sem virar bagunça. Aí eu falo para você, ambulante, irregular, vai na subsecretaria de posturas, busca um ponto, tenta se legalizar, cria um negócio e aí vai dar certo, beleza? Agora não adianta ficar na ilegalidade. Marcialese, governo Witzel é piada, é chacota. Quando fala de Edmar Santos, ex-secretário de saúde, aí a chacota é triplicada, principalmente em função de todo aquele rolê que aconteceu durante a saúde. Compra de respiradores que não vieram, hospitais de campanha que ficaram só no bolso da galera e essa é a verdade. E aí o que acontece? O ex-governador Witzel, ele pode voltar, como já voltou, a ser candidato ao governo do Estado. É a piada máxima, né? Agora o Conselho Regional de Medicina não deu mole para esse cara aí não. O que aconteceu com o Edmar Santos? Pois é, Fernando, o ex-secretário Edmar José Alves dos Santos teve o seu registro caçado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o CREMERG. A sentença foi dada na última terça-feira, dia 13 de junho. Segundo as regras em vigor, a cassação do registro é a penalidade mais alta. Ele foi preso em julho de 2020, acusado de integrar uma organização criminosa responsável por fraudar diversos contratos de compra de respiradores pulmonares utilizados aí em pacientes que deveriam pelo menos ser utilizados em pacientes com Covid-19. O valor dos mil equipamentos adquiridos custaram aos cofres do Estado 36 milhões de reais e apenas 52 foram entregues. Mas nenhum deles era efetivo para o tratamento de pacientes com o quadro de Covid-19 avançado. Bravo, né? O ex-secretário também foi denunciado por construir hospitais de campanha que não funcionaram em Nova Friburgo. Foi um exemplo disso, né? E eu, que raiva, é raiva mesmo, não tinha que ficar fazendo médiazinha, não, que raiva. Eu fui no lançamento, estava na época no governo municipal, fui no lançamento dessa pedra fundamental do hospital de campanha, fiquei todo animado, crente, crente, ah, não, quem estava construindo é um ex-juiz federal. É, bandido, bandido, ex-governador bandido. E aí, Fernando, ao todo foram sete hospitais prometidos para atender os casos de Covid-19, mas apenas dois foram inaugurados. Com o seu registro profissional cassado, Edmar não poderá mais trabalhar na área da medicina. Graças a Deus. Ele foi preso em sua casa, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, no dia 10 de julho de 2020. Além disso, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em outra residência de Edmar, localizada em Itaipava, na região Serrano do Rio. Isso aí. Complicado. Complicado, mas pelo menos o CREMERGE fez a justiça, né? Um médico que se preze, ainda mais quando ocupa um cargo desse, dessa grandissíssima importância, durante um caso de pandemia de saúde pública, fazer o que ele fez, junto com o senhor Witzel, que já voltou a ser o candidato a governador do Estado. Não tem caráter. Não tem caráter. Mas esse aí, o Witzel, pelo menos, acho que não ganha nem mais para síndico. Uma coisa que, assim, ficou no bastidor, mas eu vou trazer agora, porque já que a gente está falando de saúde, está falando de governo Witzel, eu também vou trazer. Deixa eu te trazer. No final do ano passado, a gente entrevistou, né? Você entrevistou o Witzel? Eu entrevistei o Witzel, a gente trouxe aqui uma série especial de entrevistas com os candidatos a governador do Estado do Rio de Janeiro e o Wilson Witzel foi um desses entrevistados. Antes da gente começar a gravar, a gente tinha, lógico, você lembra disso, tinha um tempo estipulado ali de fala, de perguntas e tudo mais, e ele, antes mesmo de começar a gravação, ele já falou assim, se for para perguntar sobre o hospital de campanha e saúde, eu não respondo. Então, por quê? Por que, ex-governador? E aí, fiz a pergunta, ainda assim, e ele disse que não tinha nada a ver, não tinha responsabilidade sobre os seus secretários. Tem, não. Ora. Responsabilidade sou eu que tenho. Não dá. Pelo amor de Deus. Que você aí de casa não caia mais na conversa desse sujeito. É. E outros. E outros. Mas é meio que loteria, né? Porque o cara... Não, vou votar no cara porque é ex-juiz federal. Largou o concurso de juiz federal para ser governador do Estado, não vai roubar. Foi assim que foi o impeachment. É sorte. É sorte. Você vota no cara achando que vai dar bom ou dá ruim. Às vezes vota no outro que achava que vai dar ruim e dá bom. Por isso que hoje em dia virou sorte. Loteria. Exatamente. Agora, vamos falar de coisa boa. A Petrobras anunciou uma redução de 4,3% no valor do litro da gasolina. É bom. O que representa, em média, 12 centavos mais baratinho por litro. Uma boa, né? Isso, por enquanto, está valendo só para a gasolina. Então, você que tem um carrinho, aliás, bastante econômico, né? Gosto muito daquele carro. Eu sou o exemplo vivo. Você é o exemplo vivo no carro que bota R$50 e rende 6 anos. Estou brincando. É, não. Não rende bem. Uns 80 quilômetros. 80 quilômetros. Então, agora, 80 quilômetros mais 12 centavos por litro. Olha só. Boa notícia. Boa notícia, boa notícia. Vamos esperar que esse valor chegue ainda mais no bolso dos nossos, né? De nós motoristas e de todo mundo que consome gasolina que possa chegar também para diesel e etanol, que é importante. Isso aí. Beleza? Vamos para o próximo bloco. Vamos falar... Buraqueira está arrumada, né? Na cidade, né? Por onde você anda, tem buracos. Mas tem uma notícia boa. Vai começar uma operação tapa-buracos. Pelo menos a receita parece que já existe, né? Para isso, né? Vai ter um investimento bom aqui para Nova Friburgo. Para essa operação tapa-buracos. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Até já. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canópolis. 22 anos. A arte de realizar. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família? Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A ACIANF, em parceria com a CANOPOS, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio ACIANF, consórcio ACIANF. Para cada sonho, uma conquista. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. E com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O carro mais vendido do mundo com descontos para não perder negócio. Corolla Vest, só na Toyo Serra. A supervalorização do seu usado na troca. Modelos à ponta entrega. 5 anos de garantia Toyota. E o melhor preço da região. Convira em toyoserra.com.br De volta com o Segundo Tempo do Zumb TV Jornal. Para falar da rua, do seu trabalho. Aquele caminho por onde você passa. Na saída da sua casa. Está daquele jeito. Cheio de buraco. Marcelese, parece que tem uma alternativa para isso. Tem uma empresa que pode solucionar esses problemas aqui em Friburgo. Pois é, Perno. Como é isso? Você aí de casa, com certeza, já passou por alguma rua aqui em Nova Friburgo que esteja desse jeito aí. Olha só. A buraqueira comendo solta, né? Queijo suíço. Verdadeiros queijos suíços aí nas ruas daqui de Nova Friburgo. Mas olha só essa notícia, Fernando Moraes. Saiu no Diário Oficial do município que um contrato foi assinado aí com a Nova Capa Engenharia para serviços de tapa-buraco em algumas localidades daqui de Nova Friburgo. O contrato foi orçado em mais de 2 milhões e meio de reais. E aí, acho que a gente tem até imagem do Diário Oficial aí para a gente... Mas olha que buraqueira. Toma ali, né? Toma ali. Aí tem esse contratinho do Diário Oficial. Mais de 2 milhões e meio aí nesse contrato. E aí o seguinte, Fernando. A gente, claro, enviou mensagem. Enviou mensagem. Enviou e-mail para a Prefeitura. Para saber quando esse serviço vai começar, em quais localidades e tudo mais. A Prefeitura disse o seguinte para a gente. Esse serviço já começa na próxima semana aqui em Nova Friburgo. Mas ainda está sendo definido, estão sendo definidos todas as localidades que vão receber essa operação tapa-buraco. Vai resolver o problema? Não. Não. Vai amenizar. Até porque eu sempre lembro disso que você falou uma vez no jornal aqui. E choveu. A asfalto cedeu todinho. É isso. O que acontece é o seguinte, gente. O asfalto que entra, né? Posso falar uma grande burrice? Posso. Mas, geralmente, o asfalto que entra numa operação tapa-buraco é o asfalto frio. Frio. Ele não é o quente. O quente é aquele de estrada. É aquele da avenida, por exemplo, né? Que é lisinho. O DRJ-130 depois de Campo do Coelho. O DRJ-130 depois de Campo do Coelho. Aqui no asfalto quente. Esse asfalto aí, gente, vai passando ônibus da FAL, vai passando caminhão da IBMA, caminhão de entrega, carro, moto, vai voltando. Então, assim, é pra tapear? Pra dar aquela tapada de buraco, literalmente? Vai tapar, mas... Não vai resolver. Não vai resolver. Muito bem. Vamos ver. É muito buraco, né? Muito. Você tá louco. Aguardemos. Aguardemos. Olha só, recado agora especial pra você que quer fazer o Enem, gente. As inscrições terminam amanhã já. Sabe que horas? Às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Eu acho que tem espírito de porco que espera pra fazer a inscrição do Enem às 11 horas e 57 minutos. Não é possível, porque tem muita gente que é atrasada, né? E aí a internet cai, fica aquela bugada no sistema. E aí já era. Aí já era. Detalhe, você pode fazer o pagamento até a outra semana, mas garante logo a inscrição. O Vitor Borges, que tem essas informações pra gente, acho que é, né? Vamos lá, vamos ver. É isso aí, equipe. Estamos nos aproximando do último dia de inscrição para o Enem 2023, que será nessa sexta-feira agora, dia 16 de junho. Lembrando também que pras pessoas que estão se inscrevendo é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 85 até o dia 21 desse mês também. Pra você que ainda não tá muito ligado e tá precisando de mais informação, entra lá no nosso portal, acessa ele lá, que você vai ter acesso ao edital, que vai ter todas as informações, documento que é necessário levar, local da prova, horário, tudo certinho. Até se você precisar os critérios de correção para pessoas especiais, tem tudo lá, não falta nada pra você, beleza? Os gabaritos das provas objetivas vão ser disponibilizados no dia 24 de novembro, beleza? Já o resultado das provas individuais só sai no ano que vem, no dia 16 de janeiro. No mais, uma boa prova a todos, boa sorte e eu volto com vocês nos estúdios do ZunTV Jornal. É isso aí. Isso aí, bora fazer a inscrição aí e vai dar certo. Me chamou atenção um negócio que o Vitor Borges fez. Eu não sei que horas ele gravou isso, mas da posição que ele gravou, o certo seria o meu carro tá aparecendo na rua e o carro não está aparecendo na rua, o que me preocupa. Então... Que horas que ele gravou isso? Que horas que ele gravou isso, hein? Não é... Uma e meia? Uma e meia? Ah, acho que eu estacionei um pouco depois. É, é. Mas daqui a pouquinho saberemos, amanhã eu conto. É, foi depois que eu fiquei procurando vaga. Falta de vaga também é um problema no Friburgo. Vamos para o próximo bloco. A situação é a seguinte, minha gente. Tem um cara que eu admiro muito e que está pendurando as luvas. Sabe quem é? Quem? Marlon Moraes. Figuraça, friburguense, que deu muito orgulho para todos nós aqui no MMA. Está se aposentando, mas tem informações que ele, obviamente, vai seguindo o esporte, porque o cara é fera demais. Vocês vão saber disso daqui a pouquinho. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bifes, self-service, aquilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Juros Arfi, no Espaço Arfi. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família? Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio. Para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf. Para cada sonho, uma conquista. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio. Nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Vem aí uma novidade na Estácio para revolucionar o mercado da região. Uma das profissões que mais ganhou status e espaço no Brasil, chega ao Campus Nova Friburgo. Estácio entrou, brilhou. Então vamos justificar, né? Se o pessoal... Vamos fazer um silencinho, ó. Calma aí. Estão ouvindo um som? Espaço Arp, galera. Vem pra cá. Está rolando um som bem próximo aqui ao nosso estúdio. Então, obviamente, a gente está fazendo o Zoom TV Jornal ao som de um rock bacana. O Juan Vitor descobre quem é, pra gente falar aqui depois. Boa, boa. Pra gente divulgar a programação completa do Espaço Arp. Então é só colar aqui na Arp que está rolando um som maneiríssimo. Isso aí. Pertinho da Zoom aqui. Olha só, Marcelese. Quem acha que tem direito ao abono salarial, nasceu nos meses de setembro e outubro, tem que ficar ligado nessas dicas aí que você vai passar, né? Exatamente, Fernando. São muitas informações que eu vou passar pra vocês aí. O abono de um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no programa de Integração Social, PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, há cinco anos no mínimo. Nesse momento, tem direito ao abono quem trabalhou com vínculo formal por pelo menos 30 dias em 2021. Aí é necessário ter conseguido, nesse período, uma remuneração média de dois salários mínimos. E os trabalhadores da iniciativa privada recebem o abono hoje, dia 15 de junho. Já os servidores públicos, militares e empregados estatais inscritos no PASEP, dependem da liberação pelo Banco do Brasil, que acontece nas mesmas datas do PIS. Nesse lote, cerca de 4 milhões e 300 mil reais, não, desculpa, 4 milhões e 300 mil trabalhadores receberão aproximadamente, agora sim, 4 bilhões, 340 milhões. Isso aí. Aí sim, hein? É uma grana, hein? É uma grana. É uma grana para uma galera, mas é merecido, né? Merecido. Merecido. Então é só seguir essas regras aí que o Marcelo Elias falou e você vai conseguir pegar a sua grana. Nosso portal tv1.com.br. Tem tudo isso. Tem tudo isso também. Isso aí. Agora, Marcelo Elias, olha só, tem notícia que a gente tem que dar, né? A gente não gostaria porque é um friburguense que se destaca no esporte, aliás, como vários friburguenses conseguem destaque no esporte, Marlon Moraes foi mais um dele. Temos imagens de Marlon Moraes aí para vocês? Olha aí. Esse aí, esse é o cara, tá? Ele anunciou, gente, sua aposentadoria pela segunda vez aos 35 anos. Isso aconteceu após a última luta contra o também brasileiro Gabriel Braga na última quinta-feira, na semana passada. E aí, gente, nessa ocasião, Marlon Moraes foi derrotado por nocaute pela sétima vez seguida. E isso fez com que ele optasse aí pela aposentadoria, o que não desabona em absolutamente nada a carreira belíssima que ele fez no mundo inteiro do esporte e levando a bandeira de Nova Friburgo, porque ele sempre fez razão disso. Mas, sua última vitória foi contra um lutador muito famoso, que é o Zé Aldo, em 2019. E aí, o nosso friburguense aí colecionou na carreira 37 vitórias, um único empate e apenas 13 derrotas. Muito mais vitórias do que derrotas. E aí, afirmou que deu tudo de si. Claro, a gente manifesta todo apoio a essa decisão do Marlon Moraes e tem informações seguras de que ele vai continuar empreendendo no mundo do esporte. E isso é bacana demais. Tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes e numa delas ele me deixou carregar o cinturão. Bicho, eu magrinho, aquele cinturão de brabo, aquele negócio é pesado, tá? É pesado. É, o negócio é pesado. Isso eu sempre tive curiosidade. Eu não sou nada do esporte, mas eu sempre via os lutadores levantarem aquilo com tanta facilidade, mas é porque eles são fortes. Eles são brabos. Eu era mais magro do que eu já sou. Eu peguei o negócio todo caquéticozinho assim. E o detalhe, gente, brincando com ele, obviamente, ele é Marlon Moraes, eu sou Fernando Moraes, ele falou, ó, primo, tá? No mínimo primo, tá? Amigo, amigo. Tá ali, ó, junto aqui na família. Mas é um cara do bem friburguense, esportista nato. Se Deus quiser, vai continuar empreendendo e conte com a gente, né? Por onde nós estivermos, pra gente poder divulgar e ajudar a levantar, levar esse nome, esse legado de Marlon Moraes aqui em Nova Friburgo e no Brasil todo. Certo? No próximo bloco tem previsão do tempo e uma novidade pra vocês. Até já. Até já. Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate a porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos pra dar a você segurança e liberdade, pra traçar novos caminhos sem amarras. Porque pra nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia, pra que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan. Gire a próxima chave. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade pro seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado pra proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda, Gêmini Engenharia. Sextou com previsão do tempo. Vamos ver como é que fica essa sexta-feira pra começar o seu final de semana? Segundo, segundo, Estudo Nacional de Meteorologia. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura não tá ficando tão friazinha. Inclusive pra dormir não tô sentindo tão gelada não, viu? Tá gostosinho. Tô dormindo com short, não tô nem dormindo com cálcio. Porque tá bonzinho. Tá gostoso. Mínima de 13, máxima de 19 graus pra começar o fim de semana. Pra quem já pode nessa sexta-feira. Beleza? Só uma correção ali, porque tá 90% e 0mm de chuva. Só que aqui no nosso roteiro, só corrigindo, amanhã a previsão de 10mm de chuva aqui em Nova Friburgo. Tá bom, galera? Isso aí. Corrigido. Pessoal, olha só. Tem uma coisa que tem acontecido com alguma frequência que eu não tô gostando não. São despedidas no Zoom TV Jornal. Eu não gosto, sou uma teiga derretida. Na primeira eu fui com o Pablo Machado, chorei pra caramba. Aí tô tentando me segurar, tentando me segurar, porque realmente eu entendo o seguinte. Os trabalhos, a vida passa... Você sabe que você é demais na minha vida. Os laços ficam. Fica. Esse cara aqui tá deixando o Zoom, depois de quantos aninhos? Dois anos e onze meses. Só dois anos? Rapaz, parece que tá aqui há 40 anos. Dois anos e onze meses. Nossa, ele está nos deixando, mas eu tenho certeza absoluta que... Cara empreendedor. Cara que qualquer coisa que você ensinar ele a fazer, ele vai fazer melhor que você no dia seguinte. Então é certo que ele vai voar. Pra onde ele for, onde ele estiver. Eu sei que ele já tem projetos. Vai ganhar dinheiro. Isso aí. Vai empreender. Eu sei que ele vai mandar bem demais. Eu tô me segurando. Tô gostando de ver. Tô forte. Você é especial demais na minha vida. Quando você entrou na minha vida, eu fazia jornalismo de um jeito. E hoje eu faço no jeito que você que tá aí assistindo a gente todo dia do outro lado da tela, você se sente representado e você se sente aqui dentro desse estúdio junto com a gente. Hoje eu deixo a TV Zoom. Hoje foi o meu último Zoom TV Jornal. Com um coração muito feliz por tudo o que eu fiz aqui dentro dessa emissora. Com gratidão a tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, tudo que eu vivi e tudo que os meus amigos me proporcionaram viver. Aqui dentro, falo isso aqui nos bastidores e agora eu faço questão de deixar isso registrado no ar. Eu não tenho amigos. Aqui dentro eu tenho uma família. E será assim pra sempre. Posso estar numa rede nacional aí, uma emissora nacional, mas isso aqui pra mim, essa emissora, o Fernando, o Juan, a Camila... O Juan, chega aqui, Juan. Chega aqui. O Rafael e toda a nossa equipe de todos os programas vão ficar pra sempre no meu coração. Porque isso aqui é demais. Não, isso aqui é demais. Sabe o que eu digo? Se eu tivesse... O Marcelo tem 21 anos. Chega aqui, Juan. Entra aqui. Entra entrando. Entra entrando. Entra entrando. Fica no meio aqui, Marcelo. Se eu tivesse o talento de Marcelo e esse Juan Vitor na idade deles, hoje eu seria... Não que isso seja grande coisa, tá? Eu seria presidente da república. Porque esses garotos... São garotos. Eu tenho 41 anos. Eu tenho o dobro da idade deles. Eles são muito cascudos. Quando eu vim pra Zoom, eu falei... Meu Deus do céu. Eu vou trabalhar com uma equipe de muitos jovens. Eu sempre trabalhei com uma Luciana Tomás, por exemplo, numa InterTV. Uma fera, né? A pessoa que... O texto dela é uma poesia. Eu falei... Como é que vai ser trabalhar com esses jovens? Gente, aprendi tanto com eles. Eles fazem um jornal sozinhos. São maravilhosos. Então, assim, segue o teu caminho. E não seja presidente da república, não, tá? Mas segue um caminho que eu tenho certeza que vai voar. Você é perfeito. Você é maravilhoso. A gente vai voar muito ainda. Não é porque você tem 41 anos. Você voa a cada dia que você acorda, Fernando Moraes. Você ensinou muito pra mim. Ensinou muito pro Juan. Ensinou muito pra Isabela. Ensinou muito pra cada um aqui dentro dessa emissora. Isso aí. Juan, você chegou junto com ele, né? Ou você chegou um pouquinho antes? Um pouco depois, na verdade. Quer ficar no meio por causa do microfone? Tá pegando na Rafa. Tá pegando, né? Tá. Um pouquinho depois. E por causa... Graças ao Marcelo Iese. Uma matéria, um trabalho que a gente fez junto na faculdade. E quando surgiu a oportunidade... Do estágio. Exatamente. Foi... Eu fui a pessoa que ele lembrou. E por muito tempo eu fiquei perguntando, mas por quê? Tinha tanta gente. Eu nem era da turma do Marcelo. Ainda bem que você trouxe o Juan. O Marcelo era o calouro da faculdade e eu cheguei aqui depois dele. E graças a ele. Mas nesse tempo, acho que a gente... Da primeira vez que a gente trocou uma ideia, a gente já viu que tipo... Cara... Tinha uma conexão. Isso aqui dá certo. Esse negócio dá um enredo. E dois anos e meio depois... Só que eu tenho que dizer que tipo... Amigo... Eu te amo, né? Você é a pessoa que quando eu indiquei para trabalhar comigo... Você trabalhou comigo aí dois anos e onze meses ininterruptamente e de forma brilhante. Nós todos aqui. Vocês são bravos demais. Nós todos. João Vitor, você está proibido de botar os pés dessa emissora pelos próximos sei lá quanto tempo, tá? Não tenho saúde para isso não. Ô Marcelo, eu queria falar em nome daquela galera toda que está ali. Enfim, agradecer muito ao carinho. Ao carinho que você teve pela Zoom. Eu sei que você ama essa TV. Você ama, você ama. Você tem o DNA da Zoom. E obrigado. Em nome de todo mundo que está ali. Valeu por tudo aí. Rafa, está todo mundo ali mandando tchauzinho, coraçãozinho. Um beijo para você. E vida longa, Marcelo. Aliás, é sucesso. Vocês vão ouvir muito o nome desse cara ainda. São um sucesso. Obrigado. Eu me segurei muito para não chorar aqui. Você foi bem. Eu chorei e você não. Mas eu tenho certeza que depois aqui vai ser brabo. Isso aí. Obrigado por tudo. Obrigado para você aí de casa que me acompanhou nessa jornada de dois anos e onze meses aqui na Zoom. E a gente se vê por aí. Isso aí. Dá uma boa noite. Gente, até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Muito boa noite para você. E amanhã tem Zoom TV Jornal. Tchau, tchau. Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Safi, o seu amigo de todas as horas. E Stan. Quem quer qualidade, fecha com Stan.